Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. O Ministério da Saúde lançou mais uma medida para tentar diminuir a lotação das emergências nos hospitais e trazer o atendimento mais próximo da residência do cidadão. O programa Saúde Toda Hora passou a incentivar os municípios a organizarem salas de estabilização, estruturas a serem instaladas em unidades de saúde que atenderão a população 24 horas em todos os dias da semana. Sobre esse assunto eu converso com o Paulo Detarso, coordenador de urgência e emergência do Ministério da Saúde. Muito obrigada pela sua presença. Paulo, como é que vão ser essas salas? O que são essas salas de estabilização? Elas fazem parte da rede de atenção às urgências como um componente importante de ter algum atendimento às urgências próximo de onde a pessoa mora. Então ela não precisa se deslocar até uma unidade hospitalar de atendimento às urgências. É uma unidade que está mais perto de onde o cidadão mora. Como é que vão ser os critérios para a construção dessas salas? A gente vai agora para os municípios com menores de 50 mil habitantes. Falar de urgência no Brasil é um grande desafio, porque a gente tem uma extensão territorial imensa nesse país e com um grande quantitativo de municípios, mais de 50% dos nossos municípios, tem menos de 50 mil habitantes. E aí nesses municípios não comporta um equipamento de atendimento às urgências de um hospital, etc., porque você não tem um quantitativo populacional que vá ter acesso a esse tipo de serviço. E nas grandes cidades fica congestionado. E aí acaba esses municípios não tendo atendimento de urgência e superlotando aquelas unidades de saúde, pronto-socorro, hospitalares, etc. E além dele ter que se deslocar até que ele é longe de onde ele mora. Então qualquer posto de saúde pode ter, segundo os critérios que o Ministério estabelecer, eles podem ter uma sala de estabilização. Isso. Como é que são estruturadas? Então é uma sala mesmo, tanto o próprio nome já diz, é uma sala onde vão ter os equipamentos para manutenção da vida de uma pessoa, de um agravo à saúde e com uma equipe de médico e de enfermagem, nas 24 horas do dia, em que estabiliza o paciente, mantém ele vivo, enquanto se aciona uma central de regulação e esse paciente vai ser transferido para um outro ponto de atenção da rede, onde ele pode continuar o tratamento da sua urgência. Ele não precisa se deslocar em estado grave. Ele é mantido, estabilizado a sua vida ali e aí vem um componente que a gente chama móvel, que é o SAMU 192, até essa sala de estabilização e vai transportá-lo, então, para uma unidade de saúde de maior complexidade. E essas salas, como é que é feita essa triagem, né? Porque são para as pessoas que estão realmente em um estado mais grave. Isso. Então, assim, o atendimento às urgências, seja clínica, traumáticas, obstétricas, psiquiátricas, seja qual for o tipo de urgência. Para o trauma, é importante, assim, a transferência, o mais rápido para uma unidade hospitalar, porque o trauma envolve um outro tipo de atendimento, que muitas das vezes precisa de um procedimento cirúrgico. Então, o tempo dentro dessa sala de estabilização tem que ser o menor possível. Para as outras urgências, ele é primeiro estabilizado ali, para depois ser transportado para uma outra unidade. No caso, por exemplo, de um parto de uma mulher, num trabalho de parto. Isso daí, ela vai ser atendida ali e pode até ser feito ali o parto, no caso. Exatamente, que não é o ideal. Mas é melhor numa sala de estabilização com uma equipe de saúde, do que dentro, muitas vezes, com vários partos ocorrem no caso de polícia. Ou na rua ou em ônibus. Exatamente, então ela vai estar muito melhor assistida ali. Agora, muita gente procura as emergências por uma carência, às vezes, de um atendimento na atenção básica. E aí, superlota com casos não tão emergenciais assim, os hospitais, as urgências e emergências. No caso das salas de estabilização, vai ter uma triagem para que isso não ocorra? Não só a triagem, como a classificação do risco. Acho que tem uma coisa importante na atenção às urgências, que é a gente não só triar, como classificar o risco. Classificar o risco significa assim, eu vou, de acordo com perguntas rápidas e respostas rápidas, eu classifico o risco potencial à vida que essa pessoa está tendo. E aí, determina o tempo que uma equipe de saúde tem que estar vendo. Então, eu classifico por cores, é uma escala de cores, e tem, por exemplo, o risco de maior gravidade, no máximo em 10 minutos, uma equipe de saúde tem que estar fazendo alguma intervenção nesse usuário, senão ele corre um risco de morte. Essa classificação de risco, ela teria que ser implantada em todas as urgências? Em todos os pontos de atenção. Isso é uma norma? É uma norma de classificar o risco em todos os pontos de atenção, inclusive na atenção básica. E aí, lembrando que você colocou da atenção básica, o carro-chefe de toda saúde é o que a gente chama de atenção básica ou atenção primária saúde. É onde a equipe de saúde que está mais próximo do cidadão, sabe como ele mora e faz um trabalho grande, que a gente chama de promoção e prevenção. E não só de assistência. Acho que o grande carro forte nosso da urgência é promover saúde, prevenir agravos e diminuir as urgências. É o fortalecimento da atenção básica que desafoga as urgências e emergências. Agora, quanto que vai ser investido nessa sala? Como é que vai ser esse repasse para os municípios? E que municípios que podem ter essas salas? Então, são todos os municípios com menos de 50 mil habitantes e não tem nenhum serviço nesse espaço geográfico municipal de algum atendimento de urgência, porque alguns até podem ter. Então, se ele não tem nada de atendimento de urgência, ele só tem unidade básica de saúde, ele passa a ter direito a pleitear a sala de estabilização. Certo? Então, o investimento é de 100 mil reais para que ele possa adequar o espaço físico e equipamentos. E depois ele tem um custeio mensal de 25 mil reais por mês para a manutenção desse espaço, o pagamento dos profissionais, etc. E para os municípios que estão na Amazônia Legal, Nordeste e de extrema pobreza, esse custeio mensal vai para 35 mil. E a gestão, muitas vezes há recursos, mas esses recursos nem sempre são bem geridos. Existem também medidas do Ministério para melhorar a gestão nessas... Isso. Isso daí faz parte daquilo que eu falei no início, que é a implantação das redes e atenção às urgências. Então, a rede é feita de vários componentes, que começa desde a promoção ou prevenção, passa pela sala de observação nas unidades básicas, o outro componente que é a sala de estabilização que nós estamos falando, depois as unidades de pronto atendimento, depois as portas hospitalares e a atenção domiciliar. E tudo isso passando por todos esses componentes, aquilo que anda, que é o SAMU 192. A implantação da rede faz um processo de sentar com todos os gestores, fazer um contrato e ter um olhar grande para a gestão adequada de todos esses componentes. E vai haver médicos, vão ter médicos suficientes e enfermeiros suficientes para compor também essas salas de estabilização? É uma grande dificuldade nossa de interiorizar a urgência é pela questão de recursos humanos, principalmente na categoria médica. A hora que a gente vai interiorizando pelo Brasil, vai tendo uma escassez grande. E a fixação do médico no interior fica cada vez mais difícil. Então, eu acho que isso é uma dificuldade que os gestores vão enfrentar sim, de ter até a vontade, a necessidade de implantar a sala de estabilização, mas talvez tenha dificuldade de conseguir ou profissional médico para ficar nas 24 horas lá. Tem que ter mais incentivos e valorização para esses profissionais se instalarem nesses locais. Então, como é que é feito? Por adesão, os municípios procuram o Ministério para aderir a esse programa? Isso. Então, assim, todos os estados vão começar a construir o que a gente está chamando de plano de ação regional. É um plano regional de atenção às urgências, mapeando as necessidades, os equipamentos existentes e as necessidades. Um desses equipamentos é a sala de estabilização. E esse plano regional, sentando todos os municípios discutindo, construindo esse plano, é que eles fazem a adesão ao Ministério da Saúde. E aí, quando é que vão começar a ser liberados esses recursos para realmente a construção dessas salas? O recurso é imediato. A portaria já saiu, os municípios já podem fazer essa ação regional e essa adesão, via internet mesmo, eles fazem a adesão de acordo com os critérios que estão definidos lá na portaria. Tendo projeto e aprovação, recursos já são. Isso, projeto e aprovação. Eu acho que tem um ponto importante que eu esqueci de falar, é que o Sistema Único de Saúde, ele trabalha com uma parceria muito grande, que é o controle social, que são os conselhos municipais de saúde, os colegiados gestores. Então, não é só o gestor que vai definir a necessidade e a implantação de uma sala de estabilização ou qualquer outro componente. Os conselhos dos usuários têm um papel importante. Têm um papel importante e os colegiados gestores regionais também que vão dizer, olha, é necessário mesmo. Isso faz parte da documentação para pleitear a sala de estabilização. E os conselhos estão amplamente nos municípios? Todos os municípios têm os seus conselhos municipais de saúde. E só uma coisa importante, assim, 80% a 90% das urgências, elas são de um nível de complexidade menor, que não precisa estar naquela porta hospitalar. A hora que você vai colocando esses outros componentes, essa urgência que poderia ir até o hospital, ela fica ali na sala de estabilização sem precisar se deslocar até lá. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Eu conversei com o Paulo de Tarso, coordenador de urgência e emergência do Ministério da Saúde, sobre as salas de estabilização que serão instaladas nas unidades de saúde. Se você quiser mais informações, acesse www.saude.gov.br. E você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube, www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.